O dia de liberdade de impostos previsto para o mês que vem, este ano, na capital, será realizado em parceria com o shopping. Ao contrário das ações realizadas em anos anteriores, a dedução de impostos para o consumidor não será no combustível, mas em itens de diversos segmentos. O brasileiro está cansado de pagar imposto. De acordo com o site do Impostômetro, do início do ano até o momento, já pagamos mais de R$ 759 bilhões de tributos. O Brasil é um dos países que mais paga imposto no mundo. Como é que você vai na sua casa, se você tem mais gente consumindo na sua casa e pouco rendimento, como é que você vai sobreviver? Mais de 13 trilhões em impostos foram arrecadados de 2005 a 2015. O seu Flávio é um que questiona o retorno. O imposto tem que ser bem aplicado e com transparência para que o povo perceba para onde estão indo os seus recursos. Atualmente, são cinco meses por ano trabalhados só para pagar tributação. Em relação à década de 70, hoje se trabalha o dobro de tempo para pagar imposto. E os tributos sobre o consumo são os que mais pesam na conta. Pelas últimas pesquisas, em 2003, correspondia a 36,98%. E em 2012, quando se fez um levantamento, já está em 40,98%. É uma carga tributária pesada, é uma carga tributária em que compromete a renda. A Câmara de Dirigentes Logistas Jovem de Manaus divulgou a programação da sexta edição do Dia de Liberdade de Impostos a ser realizado no próximo dia 2 de junho. Esse ano, o evento envolverá os consumidores deste shopping na capital e não mais imposto de combustíveis. A população, antes, ela estava totalmente restrita a 250 carros que abasteciam 20 litros cada um. E, historicamente, a gente causava um congestionamento bem grande aqui na cidade de Manaus. E a gente, vindo para um shopping, a gente tem um conforto, a gente tem um maior mix de produtos. Esses mix de produtos vão ser totalmente identificados. Mais de 60 lojistas já aderiram à ideia. Na nova edição, alguns itens de diversos segmentos, como calçados, vestuário, restaurantes e eletroeletrônico, serão vendidos com a dedução de impostos. Cada lojista pode, no mínimo, escolher três produtos. Mas tem lojista que vai escolher dez, quinze. Cada lojista está analisando o seu estoque para que todos os consumidores saiam realmente satisfeitos. Para o presidente da Federação das Câmeras de Dirigentes Lojistas do Amazonas, a sociedade não pode mais continuar pagando uma conta tão alta. Uma parte da solução é política e não nos cabe a nós, como empresários, entrar nessa seara política. Mas, enquanto o Estado tiver uma máquina inchada, do tamanho que está, com algum tipo de desmandos, com esse tipo de juros que nós temos hoje em dia, sendo pago no nosso país, sendo que é o nosso país, realmente não tem imposto que dê jeito. Ou seja, vai aí da população cobrar dos seus parlamentares que não haja aumento de imposto, estão aí ventilando aí um aumento de CPMF. Seis pessoas foram presas suspeitas de assaltar a casa de um vereador de Nova Olinda do Norte, a 135 quilômetros de Manaus. De acordo com a Polícia Militar, com a quadrilha também foram apreendidos armas, celulares, joias e 30 mil reais. Os suspeitos com idades entre 21 e 61 anos de idade fugiram pelo porto do município, mas foram capturados na vila do Novo Remanso. Todos foram reconhecidos pelas vítimas e serão encaminhados à delegacia de Itacoatiara. E a polícia apresentou na manhã de hoje dois suspeitos de estelionato que vinham fazendo vítimas na capital com promessas de falso emprego. Foram presos o técnico em informática Bruno Henrique Peireira e o auxiliar de almoxarifado Vanderson da Silva e Silva, ambos de 23 anos. Os dois são suspeitos de estelionato. De acordo com a polícia, eles anunciavam vagas de emprego na internet e exigiam dinheiro como garantia do trabalho em grandes empresas. Mas as vítimas eram enganadas. As vítimas procuravam os autores através de contato telefônico e eles informavam que havia uma seleção com diversas etapas, mas que as etapas poderiam ser suprimidas caso as vítimas viessem a depositar quantias em dinheiro. Então eles lograram isso em pegar aproximadamente de cada vítima, 500, 600 reais, 300. Inclusive às vezes até eles negociavam esse valor informando que parte desse valor poderia ser pago após a admissão dessas pessoas. Ainda de acordo com o delegado, já foram identificadas ao menos 30 vítimas, mas podem existir mais. Analisamos e verificamos que as contas utilizadas para recebimento desses depósitos eram as contas próprias deles. Inclusive eles estão utilizando a conta de uma terceira pessoa que também está sendo investigada. Agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na capital e também alguns municípios do interior. Em Manaus o tempo fica nublado e a possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Mesma previsão para Coari, onde as temperaturas variam entre 27 e 29 graus. Em Boca do Acre o tempo fica encoberto e a previsão de chuva, mínima de 24 e a máxima não passa dos 28 graus. Em Borba o tempo também fica encoberto e a possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 30 graus. Com o desemprego em crescimento nos últimos dois anos em todo o país, foi possível observar um aumento de 20% na procura por refeição nas unidades do Prato Cidadão na capital. O aumento no preço dos alimentos também tem feito que as famílias deixem o tradicional almoço de casa apenas para os finais de semana. Cedo a fila se forma no Prato Cidadão para garantir a senha do almoço. Custa apenas um real a refeição. Cabe um galão da gente. Nesta unidade do Centro Histórico de Manaus, todos os dias 600 refeições são vendidas. O Prato Cidadão aqui funciona de segunda a sexta-feira. É uma ajuda e tanto neste momento em que o dinheiro anda meio sumido do bolso. Eu não teria condições de ir almoçar no restaurante. A comida no restaurante é mais barata, é 11 reais, 10 reais. E aqui por um real e a comida é muito boa. A primeira unidade do Prato Cidadão começou a funcionar em Manaus há 12 anos. Hoje já são 5 unidades espalhadas pela cidade. Até no início do ano passado, nos restaurantes, nem todas as fichas do dia eram vendidas. Mas foi só a crise econômica evoluir para o Prato Cidadão lotar. Nós tivemos um aumento de 20% pela procura do prato, né? E a gente se dá, o motivo dessa procura é pela crise econômica. Aumentou porque pessoas como o Germano perderam o emprego e hoje vivem apenas com o próprio negócio que ainda não engrenou de vez. A venda de perfumes não está tão boa assim, diz ele. E aí tem que começar a reduzir custos e na alimentação é um deles. Isso, isso está me ajudando bastante devido à situação que deu uma queda financeira, né? Então isso aqui já está me ajudando muito mesmo. Isso, o perfil mudou. As famílias começaram a vir, né? A gente crê que pela crise econômica e a alta taxa de desemprego no Brasil, que hoje soma mais de 11 milhões, a gente se dá essa procura pelo prato, pelas famílias. Não só pelas famílias como desempregados, como os idosos. A coordenação do Prato Cidadão começou a observar que do final do ano pra cá, o perfil das pessoas que frequentam o restaurante começou a mudar. Antes apenas, na grande maioria, desempregados. Agora, desempregados, idosos e famílias por completa. Começando aqui. Composta por aposentadas e que almoçam aqui todos os dias. E isto não é de hoje. A sua família já almoça aqui há quanto tempo? Mais de sete anos, eu acho. E a comida é muito boa. E como o alimento é balanceado, e seu preparo acompanhado por nutricionistas, até a matriarca da família Negreiros, de 87 anos, só almoça aqui. E no final de semana? Ah, no fim de semana, a gente ajeita lá e dá o jeito, né? Já a Franciane e o irmão saem da escola na hora do almoço. A mãe deles não está em casa. E a saída mais em conta foi o prato cidadão da Alvorada 2, na zona centro-oeste de Manaus. Bem pertinho da casa deles. Comer em outro restaurante sairia muito mais caro no orçamento da família. Seria bastante, porque nós somos quatro. Somos quatro filhos, então seria bastante mesmo. E assim a Franciane e o irmão, dona Deuzo Ita e a família vão lotando o restaurante todos os dias. E já faz um tempo que não sobra refeição por aqui. É o sinal da crise que tem feito os amazonenses a repensarem nos costumes por conta da necessidade. Agora o futebol, apesar da eliminação precoce na Copa do Brasil, o Nacional segue estruturando o time para o campeonato amazonense e a Série D do Brasileirão. Sete reforços foram apresentados esta semana. Com a chegada do técnico Wagner Benazzi, o elenco do Nacional começa a ganhar nova cara. O Leão da Vila apresentou esta semana sete novos reforços. Entre eles estão os atacantes Nonato e Malaquias, apresentados agora à tarde. Os dois chegaram para juntos comandarem a parte ofensiva do Nassa, que vai disputar este ano a Série D do Brasileirão e o campeonato amazonense. Malaquias veio do Uberlândia, time de Minas Gerais, mas já atuou em diversos clubes brasileiros. Sou um atacante que gosta de jogar pelas beiradas, que gosta de ajudar muito na marcação, preparar para o atacante, preparar jogado para o atacante, fazer o gol. E espero que aqui no Nacional possa dar continuidade nesse trabalho. Nonato é uma das maiores contratações feitas pelo Leão da Vila para esta temporada. O novo reforço possui uma vasta experiência no futebol brasileiro e até no exterior. Nossa profissão é uma profissão que é muito cobrada, então você tem que estar sempre mostrando. Então, assim, eu fui artilheiro lá e graças a Deus consegui essa oportunidade de vir defender o Nacional. O objetivo principal do Nacional é subir o time para a Série C do Brasileiro. Os novos reforços só serão incorporados ao grupo quando o time estiver completo. Esta semana, a diretoria do Nacional deve apresentar pelo menos mais dois jogadores. Pela primeira vez, atletas do Amazonas foram convocados para a Seleção Brasileira de Karatê. E o primeiro desafio internacional da equipe já será no mês que vem. Veja na reportagem de Tiago Gonçalves e Joseniz Guerreiro. Foram três vagas de titulares conquistadas pelos atletas do Amazonas para integrar a Seleção Brasileira de Karatê. A Natália, de 12 anos, é a mais nova da equipe. A atual campeã brasileira, na categoria sub-14, começou a lutar aos oito anos de idade. Meu pensamento, quando eu comecei, era só praticar um esporte, simplesmente ir praticando, ir até a faixa preta. Sempre foi meu objetivo, desde o começo. Mas aí, depois, eu fui me apaixonando, ficando mais interessada pelo Karatê, principalmente por causa das competições. O treinamento... Então, eu me interessei mais e agora meu objetivo é ir até onde der, né? Até porque eu fui melhorando muito. A Whitney, de 20 anos, e o Tiago, de 13, que mora no interior, foram os outros dois selecionados. O primeiro desafio internacional... Junho, sub-21 e sênio, previsto para acontecer entre os dias 21 a 25 de junho, na Colômbia. Para mim, isso também é algo novo, né? É inédito, porque eu nunca tinha entrado na Seleção Brasileira, é minha primeira vez. E é um orgulho para mim entrar na Seleção Brasileira tão nova, representar o Brasil, agora não só o Amazonas, em competições internacionais. É uma maior expectativa. E eu vou treinar muito mais agora, para trazer um bom resultado para o Brasil e para o Amazonas. A Whitney, que é faixa roxa, agora também vê um sonho realizado. Tudo é muito novo, né? Compete pela Seleção Brasileira, é a primeira vez. Mas eu tive experiência internacional, infelizmente não obtive um resultado bom. Mas a gente está treinando bastante para representar bem o Brasil, não só o Amazonas, como o Brasil. E espero que dê tudo certo, né? Eu acho que quando a gente sonha, sabe? Isso não importa, não é impossível. Eu tenho uma filha também, às vezes é difícil, quem acompanha, quem sabe um pouco da minha história, sabe que é difícil, mas não existe a palavra de existir para mim. Para o presidente da Federação Amazonense de Karatê, os novos representantes do Estado são uma grande aposta. Nós fizemos oito finais e deixamos ainda cinco atletas na reserva. Esses atletas, estando lá, com toda a certeza do mundo, o resultado vai vir para o Amazonas. Todos os três atletas têm chance de estar entre os três melhores no sul-americano. Ele ainda pede apoio para a equipe. A Confederação Brasileira, ela só vai inscrever os nossos atletas se nós confirmarmos a inscrição deles via bilhete. Se eu, até o dia 30 deste mês, não apresentar o bilhete dos três atletas, fatalmente eles vão perder a vaga. Boa sorte para elas. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã.